Aí galera, Daniel Saraiva diretamente para o canal Clube Mundo Rodoviário. E aí galera, tudo bom com vocês? Daniel Saraiva diretamente para o canal Clube Mundo Rodoviário. E hoje nós estamos aqui na Latine Blues 2022 no stand da Mascarello Carrocerias para mostrar para vocês o Granvia Midi na versão Midi Bus, tá galera? Vocês pediram, a gente atendeu e agora é despedida de chassi Euro 5. Vamos mostrar ele para vocês no Volkswagen 17230OD, configuração SP Trans. Então galera, aqui no Granvia, ele está equipado no 17230 na versão Midi Bus. O que acontece? O 15230, ele ainda não foi homologado. Então o que a Volkswagen faz? Ela vende o 17230, como... Ela vende o 15230, 15 toneladas por ele em semi de bus, com 230 cavalos, como o 17230 encurtado, tá? E ele está na configuração SP Trans. Então ele é dotado de ar-condicionado e vidro colado. Vamos embarcar nele para conhecer ele por dentro. Ele tem algumas configurações diferentes. Finalmente a Mascarello passou a adotar bancos de plástico injetado com encosto de cabeça, galera. Olha aqui, ó. Que bacana. Até que enfim ela colocou encosto de cabeça. Ele tem um novo formato, tá? E agora ele ficou mais seguro para o passageiro. Para ele poder encostar a cabeça. E ele é feito de espuma. É uma espuma mais rígida, tá? E aqui no meio... Aqui no meio é de plástico injetado. Aqui é feito de espuma. E aqui na frente é de espuma também, ó. Tá? O pneu, ele está aqui com... O instrumento da Luminator, né? De letreiros programáveis. Ele fica aqui próximo do motorista. Diferente do que a gente vê em outras cidades. Ele fica aqui em cima. Onde que está o controle do ar-condicionado da Valeu. Aqui fica muito mais fácil para ele trocar o itinerário. Principalmente quando se opera em linhas que precisa de trocar o letreiro com frequência. Esse espaço que está aqui é o espaço onde fica instalado o sistema de monitoramento. De linha ou de veículo. Igual, por exemplo, se fosse em Belo Horizonte, seria o tablet da Tacom. Para monitoramento de linha. Então, a Mascarello já deixou esse espaço ali disponível para isso. E ela pegou e organizou as teclas para que elas não fiquem tampadas, escondidas, atrás do monitor. Beleza? Aqui a gente tem as travas. Tem a trava das portas. Portas do lado direito. Tem a trava do alçapão e a trava da janela. Para evitar que o pessoal abra o alçapão com o ar-condicionado ligado. E ele tem ventilador aqui no alçapão também. Para poder ventilar o ar. Caso dê algum problema no ar-condicionado. Aqui em São Paulo tem um dedo duro. Que mostra para os passageiros qual é a velocidade que o veículo se encontra. Detalhe que aqui em São Paulo é limitado a 50 km por hora. Na maioria das avenidas. E aqui a gente tem um salão de passageiros. Olha como é que ele é bem iluminado, galera. Olha como é que ele é bem iluminado. A luz é bem distribuída. E o piso aqui é um piso de Teraflex. Aqui na parte traseira do veículo a gente já encontra as tomadas USB. Que é exigência do padrão SP Trans. E a gente pede para que o pessoal cuide delas, né? Não destrua. Porque infelizmente tem uns espíritos de porco que saem de casa para poder atrapalhar a vida dos outros. E acabam estragando essas tomadas USB. Detalhe que aqui em São Paulo tem o vigia traseiro. É uma exigência do padrão. Se fosse em Belo Horizonte aqui ia ter um painel de fibra de vidro. E o letreiro ele fica aqui, ó. Nessa parte traseira. Aqui, ó. O painel fica aqui da Luminator. Que o pessoal chama de vista traseira. O nome técnico é vista traseira quando o painel fica aqui atrás. Antigamente aqui em São Paulo era um envelope de acrílico. Onde que colocava o papel com o número da linha. Só que o pessoal do hobby pegou e comentou comigo. Falou que tinha gente que pegava e levava o número da linha para casa. Tirava o papel aqui do envelope de acrílico e levava para casa. Aí atrapalhava a vida da empresa, né? Que acabava tomando multa de graça da Espetrans. Porque o veículo estava sem identificação. Detalhe que ele é vidro colado. Mas é uma exigência daqui. São Paulo. Outros sistemas não tem essa exigência. Beleza? Outros sistemas não tem essa exigência. E agora tem gente que pega um tapa de casa. E agora tem gente que pega um weaving para casa. Isso vai ser bem difícil. Então vai ser blijto. Finalizando aqui na parte traseira Um detalhe interessante Que ele veio com essas grades aqui De proteção da lanterna Igual a gente vê em Belo Horizonte E as empresas de Belo Horizonte Elas compram dessa grade aqui Então galera Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo Na sequência eu vou mostrar aqui pra vocês O R6 Que está com a pintura Da Piracicabana Que esse aqui tem coisa interessante pra gente mostrar pra vocês